E olha, a Câmara Municipal de Arasatuba aprovou em sessão extraordinária e a última, né, antes do recesso, o projeto de lei da Prefeitura autorizando o empréstimo de 26 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Esse valor vai ser usado aí para obras de infraestrutura. Agora a Caixa tem até 45 dias para liberar o financiamento. Quando a Prefeitura de Arasatuba anunciou um pacote de investimento na área da infraestrutura, foi como acender a esperança de moradores de algumas regiões da cidade. Denominado Programa Melhor Agora, totaliza 26 milhões de reais, que serão obtidos por meio de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que deverá ser quitado em 10 anos. É uma oportunidade para resolver problemas crônicos de Arasatuba, como os da Avenida 2 de dezembro, região norte da cidade, exatamente onde nós estamos. Do asfalto à iluminação. São problemas antigos de uma longa lista dos moradores. É um escuro, sem iluminação. A gente fica até, principalmente a gente que é só mulher, né, a gente tem que pedir só para Deus nos proteger, né, porque a gente não sabe que sai desse lugar, na escuridão dessa. Algumas pessoas já evitam, faz um contorno bem maior para poder evitar aqui, por conta da iluminação, do asfalto e tudo. Os pedidos são muitos e para bancar é preciso dinheiro. O empréstimo será liberado em cinco parcelas em 96 meses, com carência de dois anos, a juros de 11% ao ano. Só que para ser efetivado, o programa precisava passar pela Câmara de Arasatuba. E uma sessão extraordinária foi realizada ontem para a votação do projeto. Discussão única e votação do projeto de lei número 73 de 2019, de autoria do Executivo Municipal. A casa ficou lotada. Cartazes a favor do empréstimo tentavam influenciar os olhares dos vereadores. Cada um dos 15 deu seu parecer sobre o empréstimo. A maioria dos vereadores sinalizaram voto favorável, porque o pacote prevê obras e serviços em diversos bairros, como Água Branca, Jardim Esplanada, Jardim Moreira, Jardim Pinheiro, Mão Divina, entre outros. Mas uma preocupação pairava sobre a cabeça de alguns vereadores. Para Lucas Anata, Denilson Pititelli, Professor Cláudio, Cido Saraiva e Arlindo Araújo, contrair uma dívida milionária exigia cautela. Eles questionaram o projeto quanto aos juros, sobre a destinação da verba e o medo de comprometer o orçamento público e consequente aumento dos tributos fiscais. Segundo o vereador Arlindo Araújo, Arassatuba está prestes a contrair cerca de 80 milhões de reais em dívidas. É uma taxa de juros abusiva que vai endividar o município e com certeza vai comprometer as duas próximas gestões. São 10 anos futuros que vão ficar comprometidos com essa dívida. Apesar dos questionamentos sobre o montante do financiamento e do compromisso de assumir o pagamento pela próxima década, o contrato de operação de crédito com a Caixa Econômica foi aprovado. Dos 13 votos a favor, apenas a do vereador Arlindo Araújo foi contra. O resultado foi comemorado pelo secretário da Fazenda, que acompanhou a votação. Essas obras vão dar condições para os novos investimentos na cidade. É ter uma administração séria e honesta que as coisas acontecem. Agora, a Caixa tem 45 dias para liberar o financiamento e o dinheiro deve entrar nos cofres públicos. A Arassatuba faz parte de um seleto grupo de municípios bons pagadores e o compromisso de assumir as contas será acompanhado de perto, inclusive o andamento das obras. A Câmara está bem atenta, tem uma comissão só para isso, uma comissão de infraestrutura, que cuida também dessa questão e é obrigada a preparar relatórios e nos informar como se desenvolvem essas obras. E mais, tem todo o controle externo também dos vários órgãos envolvidos no controle da atividade pública. Tudo isso é muito importante e a Câmara e a Casa estão atentas a tudo isso. E aí